Epa! É que foi para o 25 minutos esterinho. Adios! Está filmado. Está filmado? É fixe. Agora eu chamo para desligar. Mais uma maneira. Vou ver a minha cena também. Mais uma vez. Tchau! ando Ai-mas Amém. Não é normal, é assim que você tem que fazer. Pois, 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 pois. É a segunda parte? Não, vamos fazer a primeira. Vamos fazer assim. Pois, pois é. Leonardo! Posso deixar só aí a porta? Eu fecho, fecho. Não, não, é a sexta que não tem porta. É a outra ali. De aqui vem em Soul ю. E ai, vem, vem. Poronte! Segunda frase! Penta e quente! Eu chegue-o em Resume. Seos meses mais bonitos. Passamos. Criba Balückれる嘉... Vem, cara 돼요. Amém. 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 Digo, é que podiam te esclavar mas não foi para a gente acabar, pá. Ai pá. Carraços. Não me acerta. E agora o último vídeo, Manel, o último vídeo para terminar, depois é pronto, é porque pode ser a cadeira, mas as outras coisas. Agora que vai ser melhorar todas. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL